Olá meus amigos bom dia boa tarde boa noite como você está a pó de ouro no ar gratidão pelos 10 mil inscritos né eu tava olhando já tem 10.160 inscritos e a pó de ouro no ar olha só antes de qualquer coisa eu ensino e você pode fazer fazer essa brincadeira com a sua família os seus parentes no seu local de seu trabalho faça essa brincadeira é energética e veja o que acontece você me conta que o que acontece por favor não deixa de contar para mim é comente na tua família eu estou por favor por favor você vai falar assim ó eu e fala seu nome eu vânia estou maravilhosamente bem aí você levanta as mãos para cima assim e fala a pó de ouro no ar estou aguardando a sentar a a pó de ouro no ar estou aguardando a sentar como você está vânia como você está simone espera aí gente tá friozinho aqui tá bem friozinho e como você está Marta como você está Marta você vai dizer eu estou eu Marta estou maravilhosamente a gente bem a pó de ouro no ar a pó de ouro no ar a pó de ouro no ar pronto Oi gente e é eu eu me afastei muito das pessoas né me afastei mesmo fiquei muitos anos fechada e porque é todas as vezes que eu chegava perto de alguém é eu tinha que a pessoa falava assim ele como é que tá eu não podia falar que eu estava bem eu tinha que falar que estava péssima eu estava mal para ficar amiga da pessoa eu não sei se a tua realidade é essa mas era assim ó se você encontrar uma amiga aí a amiga falava e aí falando tá bom ah não olha lá em casa você nem sabe o que acontece lá em casa lá em casa mas mas Eliane nem casa tá péssimo olha a luz cortou o aluguel atrasou Eliane o meu marido me traiu era só isso é ou não é aí você ficava amiga da pessoa né aí ficava aquela aquele mundinho ali aquela piscininha de Eme aí você tinha que falar também que tava péssima você não podia falar que tava bem tem que falar olha minha menina nem te conto então lá em casa eu adoeci não é eu adoeci eu fiquei é 10 dias a camada ó fui parar no pronto-socorro aí pronto aí você virava amiga dessa pessoa e ficava as duas ali naquela piscininha de Eme ela colapsando derrota e você também colapsando derrota e aí ai ai de você se ousar se falar que estava bem maravilhosamente bem e é um escândalo você falar que tá maravilhosamente bem depois no livro nos livros de física física quântica né não é a física tradicional a física quase eu descobri que quando você fala isso você entra em colapso colapso com a fonte e aí as coisas boas acontecem porque as coisas boas acontecem pelo decreto e o que é o decreto é o verbo e o que é o verbo é Deus o verbo é Deus então é isso meus amores hoje eu quero passar algo maravilhoso aqui você tem vergonha de pedir riqueza você amiga 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 minha amiga meu amigo você tem vergonha de riqueza de pedir dinheiro quando eu coloco a frase assim ó você quer ser rico você quer ser rica vem gente reclamar eu eu não quero ser rica não Eliane eu não quero ser rica não sabe a pessoa me afronta aqui nos comentários então é por isso que eu pergunto você deseja ser rico segundo esse senhor aqui ó Wallace de water ele escreveu esse livro em 1910 já tem 111 111 111 anos desse livro esse livro foi e é no caso o livro o segredo que todo mundo já ouviu falar o segredo foi inspirado nesse livro aqui do Alice de water de 1910 se você não assistiu ainda o segredo né por favor assiste o documentário o segredo que tem no eu acho que tem aqui no YouTube tá acho não tenho certeza que tem no YouTube o documentário o o segredo e se puder a leia o livro o segredo que tá aqui ó esse que tá aqui na minha estante ó aqui peguei aqui ó leia esse livro o segredo por favor tá para você entender o conteúdo do canal tem que ler isso aqui isso aqui é o ABC o ABC da lei da atração é assim como eu posso te dizer é alfabetização é alfabetização então eu vou falar bonito né Eliane o Wallace de water ele disse que aqui para você ter riqueza você tem que desejar tem que querer ser rico né então você me diz aqui Eliane eu desejo ser rico escreve aqui para mim Eliane eu desejo ser rico então tá ele fala isso ah tá na o terceiro passo que eu anotei eu vou fazer aqui na página 88 do livro 88 a página 88 ele diz que tem uma regra de ouro para você conseguir a riqueza regra de ouro Wallace regra de ouro para você conseguir riqueza assim e eu vou passar para você você fica até o final desse vídeo porque esse conteúdo é muito importante para você e se você você tem uma mãe tem uma tia que não entendeu ainda que não entendeu isso o princípio da riqueza que eu também não entendia e por isso eu vivia numa piscininha de M porque eu não entendia né e e declarando M é você compartilha esse vídeo para ela compartilha o canal para ela que o canal é aqui a gente fala de dinheiro fala de dinheiro fala de riqueza assim fala de saúde sim saúde é necessária é necessário você é necessário você ter saúde concordância ele é necessário você ter saúde é necessário você amar e ser amado e por isso esse canal foi criado para isso porque eu estudo isso há muitos anos e eu posso te dizer que a minha vida e a vida da minha família já mudou muito tá muito com esses princípios então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá agora aqui a regra de ouro é o que eu quero para mim quero para todas as pessoas olha só o que eu quero para mim quero para todas as pessoas quando você pensa assim ai eu quero mas eu quero eu quero só para mim eu não quero aquela prima chata não eu quero que ela se fé se F quando você fala isso você quem é que entra no F é você e quando você falou que você pensa olha eu quero riqueza mas eu quero que aquele primo meu chato eu quero que ele entra em que ele se F aí quem entra no F é você ó se você fala assim ó se você fala assim eu quero ser rica abençoada feliz amada saudável mas eu quero que aquele pessoal ali tá aqueles vizinhos eu quero que eles se lasque eu quero que ele se dane eu quero que eles morra ó quem vai entrar no cano é você então aí que que o Wallace fala ou ele fala assim vamos lá 88 o desejo normal de aumento de riqueza não é um mal nenhum pecado é simplesmente o desejo de vida mais abundante uma aspiração uma aspiração então você tem que desejar o desejo normal de riqueza não é um mal nenhum pecado é simplesmente o desejo de um eu desejo de vida uma vida mais abundante uma aspiração o que eu desejo para para mim eu desejo para todos o que eu desejo para mim eu desejo para todos é a gratidão a tá aqui eu morro eu provei eu provei para você quem me segue quem lê quem lê as coisas que eu posto na comunidade aqui do YouTube sabe que eu provei é eu provei que o caderno da gratidão funciona que desafio né caderno da gratidão funciona pode até demorar pode até demorar mas ele vem e que vou desde que você coloca o seu desejo bem objetivo não fica a eu quero ser advogada a não não quero ser amarra advogada não não tem que ser objetivo eu quero ganhar na loteria e pronto eu quero ver na loteria é isso é aquilo você tem que firmar o teu desejo certo ó certeiro não ficar em dúvida é tipo como você está no restaurante você tá no restaurante aí você fala assim olha eu quero o que eu vou comer hoje que eu vou almoçar hoje é uma lasanha aí você tá assim aí ele tá preparando o prato tá preparando o meu prato aí você fala não quero mais lasanha não eu vou querer um estrogonofe e aí o teu desejo desanda é isso aí é isso aí então lá eu provei para você o caderno da gratidão funciona veja só porque que ele funciona o Wallace tá dizendo no na página 47 47 é 47 e eu vou te ensinar como você vai fazer o caderno da gratidão através desse livro aqui ó a magia da ronda baile né que a mesma escritora de um segredo se existe um mistério uma mágica que é a gratidão que fala nesse livro aqui a magia ele e você lê a magia você é o que macumbeira não eu sou uma estudiosa da física quântica se o cientista o que a definição conceito de cientista o que é cientista cientista é um pesquisador uma pessoa que estuda profundamente algo se o conceito de cientista é esse então eu sou uma cientista porque eu estudo muito a fundo estudo muito há muitos anos e a fundo sobre o mistério da riqueza não aquela riqueza que a pessoa é por herança não não é essa riqueza não que a pessoa recebe o bem a herança não é a riqueza daquela pessoa que não tem nada dentro que nasceu zero que não tinha nada nasceu zero e ele foi construindo uma riqueza é essa riqueza aí que eu estudo e essa que eu gosto essa que me faz vibrar eu vou lá gratidão do alice de a do óbvio se sua gratidão for forte e constante a reação da substância informe será forte e contínua substância informe é aquela que você não formou ainda tá aquela que você ainda tá querendo ó as coisas que você deseja estarão sempre se movimentando em sua direção como é as coisas que você deseja estarão sempre se movimentando em sua direção observe a atitude agradecida de jesus como ele sempre dizia eu te agradeço pai por teres me ouvido não se pode exercer muito poder sem gratidão você não vai a lugar nenhum sem gratidão se você deseja qualquer coisa que você deseja se você tá nesse canal porque você quer riqueza então você tem que ser grato riqueza material espiritual pois é ela que nos mantém ligados ao poder então vamos lá ó é dia o dia o vizinho abençoado para com esse barulho ó dia 2 de março de 2020 ano passado eu escrevi o seguinte eu estou e presta atenção presta muita atenção eu estou muito feliz meu canal do youtube está com três mil inscritos tava tava não tava não eu coloquei aqui eu estou muito feliz meu coração transborda em alegria pela vida meu canal do youtube está com três mil é logo alcançou a marca de três mil inscritos então você escreve isso 55 vezes no seu caderno da gratidão durante cinco dias escreveu relaxa relaxa esquece fica tranquila fica na paz segundo livro aqui a magia e segundo bob proctor bob proctor maravilhoso dog bob proctor um dos professores do livro segredo eu não ia falar isso para vocês por quê porque isso é tão batido caderno da gratidão né tão assim todo mundo fala mas como ontem alcançou a marca de 10 mil inscritos e eu fui olhar o caderno e tava isso aí e eu achei a pessoa me pediu para ensinar então você pega um caderno como esse aqui um caderno simples e você escreve 55 vezes durante cinco dias não pode falhar um dia e o horário é pela manhã né ó dos 10 mil eu escrevi dia 6 de novembro de 2020 olha aí gente então quer dizer novembro né dezembro janeiro fevereiro massa abril maio junho 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 sete meses para concluir isso aqui o meu pedido durou sete meses então quer dizer gratidão pelos meus 10 mil inscritos eu escrevi 55 vezes durante cinco dias é isso meus amores se você gostou desse assunto se você gosta de assuntos de assuntos de livros assuntos de vida de pessoas assim que que conta os mistérios é se inscreva no meu canal no meu não no nosso canal é o canal que mais fala de prosperidade de amor de saúde né e vamos vamos junto chega na nossa família que será que aqui é sempre uma festa né de aquele like abençoado para que outras pessoas assistem esse vídeo tá bom um beijo no coração e até sempre beijo